E aí galera, sirene ligada aqui na mina do gong aqui, tá doido, ninguém fala nada, não sabe se tá testando, se alguma barragem estourou, cara, o pessoal aqui do... Atenção, isso é uma emergência. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. A gente, você já dorme com um barulho na cabeça, que a qualquer momento você vai ter que pular para a janela, sair correndo, largando tudo para trás. Essa é a situação, a legítima situação. Aqui, no meu caso, aqui ficou bem fraco, viu? Porque nós tínhamos um apunheçal muito que passava aqui, socorro, piteira, tabuleiro, gombo, soco, tudo passava aqui. Aqui a gente gasta 30 reais por dia, às vezes com a gente, né? Porque aqui é uma saída, todo mundo bebe e ir para cá. Hoje não tem ninguém mais, não passa ninguém mais. É, todo mundo comprando, não é comprar figado não, comprando dinheiro. Na verdade, a igreja aqui é tombada pelo patrimônio histórico, né? Tem uma... tem toda uma... uma preservação que deve ser feita, né? Em caso de comprimento de barragem, igual está acontecendo agora. A igreja de... na comunidade de socorro, que é Mãe Augusto Socorro, foi trazida aqui para a cidade, está guardada e contou também o patrimônio que existe lá, pertencente à igreja. Aqui no santuário foi retirada a imagem de Sr. Morto, que está no nível mais baixo, colocado no nível mais alto, né? Para a proteção dessa imagem que é tombada pelo patrimônio histórico, deve ser preservada, né? Porque é parte da história de um povo, de uma fé, né? Que o povo professa. A igreja, diz que o primeiro projeto é que é torno do Aleijadinho. Ele que fez o projeto dessa igreja. E tem aqui duas obras que é dele, né? Que é dele mesmo, ele que fez. A imagem de São João Morto está lá na porta, né? E aqui, né? No centro da igreja também, tem um projeto que ele mesmo que fez, uma imagem que ele mesmo fez, né? O mesmo fez. O teto de Ataíde, né? E a igreja de 1745, né? Trabalho no comércio há quase 36 anos. Das crises que teve, essa pior que está tendo. Porque, infelizmente, o dinheiro some, sumiu. E quem está comprando, geralmente, talvez atrasa o pagamento. E os fornecedores, quase tudo está vendendo só à vista. Então a gente está sem capital para tocar o comércio para frente, né? Vai levando a trancas e barranco. A Vale é um câncer no Brasil. E por quê? Ela dá uma colher, uma cuchara e tira uma pá. A Vale é um câncer no Brasil.